Bem-vindos a mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodos, que a gente analisa o segundo livro da Torá e a gente está no capítulo 5. A gente, a aula passada começou o capítulo 5, vamos retomar ele do início e vamos estudar coisas muito profundas hoje. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos lá! E depois, depois do que? Que o povo acreditou. A gente já viu a aula passada, tá? Então não vou falar tanto. E foi o Moshe Yahraron. Quem está faltando aqui? Os anciões, tá bom? A gente falou isso a aula passada, não vou voltar nesse tema. Foi o Moshe Yahraron sem os anciões a princípio vai ter discussão, vão ter alguns comentários que vão dizer que os anciões estão, mas o Torá não precisa escrever que os anciões estão, tá bom? Mas a princípio, a maioria, por que vem enfatizar Moshe Yahraron? Para enfatizar que os anciões não foram. E falaram para o faraó, como Amar Adonai? Assim disse Deus. Eloi Israel, Shalahi Tami, Vahogu Libamidvá. Falou assim disse Deus. Envia o meu povo e vamos festejar, e festejem para mim no deserto, né? Vahogu, né? E festejem para mim. Ou seja, vai Omer Paró, vai falar o faraó, me Adonai Asherishmabekolom. Quem é Deus para ouvir a voz dele? Lexalei Aret Israel, para eu enviar a Israel? Lóiadate Tadonai, eu não conhecia Deus. Vegamit Israel Lóishalai. Então, também Israel, eu não vou enviar. E aí então, Moshe Yahraron vão falar um segundo argumento, vamos dizer, né? Um segundo dito, né? Vai Omeru. Falaram, Eloi Aivrim. Porque ele disse, ah, quem é Deus, né? Então, falou, é o Deus dos Hebreus, Nikralenu, ele apareceu para a gente, ou nos chamou, a princípio, apareceu para a gente. Nelhaná, ele falou, então, vão, por favor, Dere Shilosha Tami, um caminho de três dias, Bamidbaru, no deserto, Venizberhala Adonai Eloi. E vai sacrificar para Deus, o Deus de vocês, Penefguiubadevriubachar, porque talvez vocês podem morrer acidentalmente, através da espada, através da peste ou através da espada, tá? Então, esse... Aham? If Gaeno. Talvez If Gaeno vocês sejam atingidos, mas natural é vocês morram de forma acidental, né? Tipo, não uma gata. Morram pela natureza, de forma natural. Por que você entendia que era If Gaeno? Isso. Exatamente. Morrer de forma natural, ou seja, Deus vai provocar a morte de vocês. If Gaeno, talvez. Por acaso, é. Que? Não. Em relação a Deus. Estou falando assim, acidentalmente no mundo natural. Vai acontecer alguma coisa que do nada vai cair um trovão e vai morrer. Ou pela peste ou pelas peste. Nesse sentido, acidentalmente. Não, é, é, tipo, bem-me-cri. Não quer dizer que você vai, tipo, sem motivo, sem causa em relação a Deus. Vai ter uma causa espiritual que vai acontecer algum acidente natural, alguma coisa, e vocês vão acabar morrendo. Nesse sentido, tá bom? Ou seja, esse é o diálogo entre Moshe e Haron com o faraó da primeira vez que eles vão ao faraó. Eles vão pela primeira vez pro povo de Gaeno, o povo de Gaeno logo acredita, certo? E agora eles vão pela primeira vez, então, ao diálogo. O diálogo, a gente vai ver que é o seguinte, o Moshe e o Haron vão falar uma coisa, o faraó vai responder, e aí, então, eles vão falar uma segunda coisa. Essa segunda coisa, o faraó não vai responder em relação a ela, vai ignorar. E aí, ele vai falar... Falou pra eles, o rei do Egito... Por que vocês estão incomodando o povo, atrapalhando o povo? Vai lá trabalhar. Tá? E depois ele vai falar pra eles, olha, você... E aí, vai aumentar a carga dos hebreus e vai piorar a situação, tá bom? Ou seja, quando eu falo... Eles falam, oh, não, não, Deus falou isso, isso aqui. Eu falo, por que vocês estão atrapalhando? Ou seja, ele não vai lidar com o que eles estão falando. No primeiro, eles vão falar, oh, Deus falou isso, isso aqui. Aí, ele vai falar, eu não sei quem é Deus, então eu não vou mandar. Ou seja, ele se... A resposta dele tem relação com o argumento, né, com o dito de Moshe e Haron. Depois, eles vão dar um outro dito. O faraó vai falar, por que vocês estão atrapalhando? Tipo, nem vai dar bola. E a partir daí, ele vai ficar, vamos dizer, com raiva. Vai ficar nervoso. E vai aumentar a carga do povo... Do povo hebreu, né, no Egito. E vai piorar a situação. Pergunta que o... Esse vídeo-vologe é uma pergunta boa. Por que que muda entre o primeiro dito e o segundo dito de Moshe e Haron? Por que ele vem repetir a informação? O que que muda entre o versículo 1 e o versículo 3, no caso? E por que o faraó só fica nervoso e só toma uma atitude e não se relaciona com o que ele diz? Depois da segunda vez que eles falam. Entendeu essa pergunta que ele fala aqui, tá bom? Antes disso, a gente vai ver então as opiniões aqui, tá bom? Vai ficar a pergunta o seguinte. O... O... Deus, quando falou com o Moshe na Sassardente, depois, quando tava no deserto e quando tava vindo pro Egito, ele fala um monte, né, um monte de coisa. Explica tudo pra Moshe como tem que fazer. Nisso ele fala, ó, fala com o faraó isso, isso e aquilo. E a pergunta é que... E a questão é que Deus, ele dá comandos pra Moshe como falar com o faraó. E a pergunta que a gente tem que analisar é, Moshe, ele falou com o faraó conforme Deus falou pra ele falar ou não? Então... A gente já falou isso um pouco na aula passada, então eu não vou entrar em tudo. Mas vamos ver as primeiras, as principais coisas, tá? Primeiro... Vamos ver aqui. A gente viu que, pela maioria das opiniões, os anciões não foram juntos, tá? Enquanto Deus ordena pra Moshe falar com o faraó... Deixa eu ver se eu cheguei a escrever aqui... Aqui, no capítulo 3, versículo 18, que é a primeira vez que Deus fala com Moshe em relação ao que foi lá com o faraó. Ele fala, ó, você vai pro povo, aí fala no versículo 18, no capítulo 3. Eles ouvirão a sua voz, que é o que realmente acontece, e você vai junto com os anciões de Israel pro rei do Egito. E vai falar pra eles, Deus, o Deus dos hebreus, nos chamou, e agora vai, por favor, no caminho de três dias no deserto, pra sacrificar pra Deus nosso Deus. Ou seja, é isso que Deus manda Moshe falar, certo? Moshe falou isso pro faraó? Falou exatamente como Deus falou? Falou, mas na segunda vez. Na segunda vez. Não, 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 não. Não quero entrar nos detalhes. Assim, são as mesmas informações, de forma geral, são as mesmas informações. Como falou aqui o Baru, é que o Nikra aqui tá com o rei, e lá tá com o Aleph. Tudo bem, isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas a princípio, o que que tá no versículo 18 é dito no versículo 3, certo? Só que aqui é interessante, que Moshe, quando vai falar com o faraó, no versículo 1, ele deveria falar isso. E não o que que ele falou. E ele só chega a falar no versículo 3, já que o faraó, no versículo 2, não aceita. É como se fosse uma réplica. Ou seja, quer dizer, então se não precisasse da réplica, ele não falaria o que Deus falou? E por que então ele não falou isso de cara, que é o que Deus mandou? Porque ele falou no versículo 1, acende-se Deus. O Deus de Israel, envia o meu povo e vamos festejar pra ele no deserto. Não é isso que ele falou. É que é o Deus dos Hebreus, chamou a gente, falou pra gente andar o caminho de três dias pro deserto e sacrificar. E não, não tá escrito festejar e sim sacrificar. Tá bom? Essa é uma pergunta, tá bom? Vamos ver o que os sábios vão falar aqui. Então, antes disso, ele vai falar o seguinte, que aqui no versículo 18, capítulo 3, versículo 18, tá dizendo o seguinte, que vai você com os anciões pro rei do Egito, certo? E falarão para ele. E ele acaba então não indo com os anciões. Agora, quem iria falar pro rei do Egito? O Moshe? A princípio que Deus comandou no capítulo 3, versículo 18. Dezoito. Não necessariamente. Quem falarão para eles? Quem falarão? Os anciões. Ou seja, o Moshe que tava com medo que ele fale, ó, como eu vou falar minha boca, não sei o que lá, tal, tal, tal. Deus vai falar o seguinte, não, não, o Aharon vai ser seu intérprete. Só que quando Deus fala que Aharon vai ser seu intérprete, ele fala em relação a falar com o povo, mas não em relação a falar com o faraó. Porém, ele fala, não, o Aharon vai falar pra você em relação ao povo, mas não fala em relação ao faraó. Então, a princípio, o Moshe tem que falar com o faraó. Porém, quando Deus manda falar com o faraó, ele fala o seguinte, você vai com os anciões e vocês falarão. Ou seja, se, aí o Moshe fica falando, porque vocês falarão que eu não preciso ser eu que vou falar. Os anciões, que são os líderes, eles falarão e eu vou ficar quento. Eu vou falar, a Aharon vai falar com os anciões e os anciões vão falar com o faraó. E vai dar muito mais credibilidade aos anciões falando que eu, uma pessoa gaga, não sei o que lá, sozinho e tal. Certo? Então, isso era pra falar com os anciões. Então, o Aharon vai falar o seguinte, Cadê? Como os anciões não quiseram ir por ficarem com medo, a gente falou isso na passada, O Moshe, então, ele fala com o faraó de uma forma mais sucinta. Ele fala assim, eu vou falar com menos palavras possíveis, já que eu tenho medo de falar errado. Tenho medo de falar, porque eu tenho problema da voz. Então, eu vou falar uma frase mais curta, vou encurtar. Então, o que que ele vai falar? É como se fosse que ele, em vez de falar, Ele condensa em poucas palavras. Entendeu? Essa é o que que o Aharon vai falar. E o que que é interessante? É falar assim disse Deus. O que que disse Deus? Deus aqui é um tetragrama. Achem. O nome inefável, não é isso? De Deus. Até então, ninguém tinha falado com o faraó com esse nome. E sim, por exemplo, embora fosse outro faraó, quando o Iosef, né? José fala com o faraó, ele sempre chama Elohino. Porque o Elohino, Deus, o Elohino decretou isso, então o Elohino vai logo fazer tal, tal, tal. E o faraó viu que Deus, no caso, o Elohim estava com ele. Elohim não, acho que ele fala Elohim, né? O Deus. Então, o Deus é chamado com o nome Elohim. Elohim é o nome mais genérico de Deus, que é como se fosse a nossa força, que isso tem a ver com outras culturas. Quando você fala o nome de Deus, é um nome muito mais específico, muito mais da cultura dos judeus, no caso aqui. Tanto que Moshe, quando Deus está falando com Moshe, a Moshe vai falar assim, ah, que nome eu vou usar pra você? Falar Iê, Asher, Iê. E depois, assim, você vai falar, aí fala o nome, o tetragrama de Deus, a gente fez uma lá sobre isso. Ou seja, é um nome mais específico e um pouco menos conhecido, e mais conhecido pelos judeus e menos pelos outros povos, ainda mais os povos idôlipos. tá? Esse é o nome, né? Não é tão conhecido assim. Tanto que no capítulo 6, versículo 2, Deus vai falar o seguinte, o que vai falar? Dois ou três? Dois? Ele fala. Dois ou três? Três, eu acho. Ele fala, eu apareci pros patriarcas com o nome El Shaddai, mas o nome, o tetragrama, eu não me fiz conhecer para eles. A gente vai depois ver melhor sobre isso, mas a princípio nem os patriarcas conheceram direito o que que é o nome, o tetragrama. E aqui Deus tá falando em nome de Deus, tá usando o nome de Deus que Deus falou pra usar. Qual o nome eu vou usar? É o tetragrama. Tem uma diferença aqui do tetragrama, a gente sabe que é o nome de Deus, que Deus pode fazer milagres e a gente, né, não vou entrar aqui no tema do nome de Deus agora. Então ele vai falar, o tetragrama, não é o Deus. O tetragrama, né, usou o nome de Deus, quem é o tetragrama? Ele vai explicar. É o Elohim Israel. É a força de Israel. Ou seja, o Elohim de Israel, do povo de Israel, é esse nome que eu falei. Já que você não conhece, já que ele sabia, ele não vai saber o que que é isso diretamente. Então vou explicar. Então ele fala, quando ele usa o nome de Deus, ele quer dizer o tetragrama, que Deus é necessário à existência. Ou seja, que Deus criou o mundo inteiro. Tudo vem de Deus. É esse Deus que eu tô falando. E não um Deus específico, que tem um poder, que cuida de um determinado povo, de alguma... Não, é o Deus, que criou tudo, que é uma coisa diferente pro povo politeísta. Os egípcios, que eles achavam que tinham vários deuses, e cada Deus tinha a sua força. E ele vem falar, não, não. É o Deus. Que cuida de tudo, né? Então ele falou, esse Deus, que é o Elohim Israel. Ou seja, que esse Deus que criou o mundo todo, é o Deus específico de Israel. É o Deus que supervisiona o povo de Israel. E ele falou, Shalak et Ami, envia o meu povo. O que que é? Ou seja, o Deus que criou tudo, ele chama o povo de Israel de o meu povo. Quer dizer que é o meu povo especial. Ou seja, ele já chegou, ó. O faraó, o Deus que criou tudo, que é o Deus de Israel, ele falou que é o seguinte. Esse meu povo, que é o povo de Israel, ele é especial. Então envia ele, que eu quero que eles festejem pra mim. Eles especificamente. Quando fala, esse povo é meu povo especial, ele tá falando assim. O seu povo não é o povo especial. É o meu povo, o povo especial. Que é um problema pro faraó. Que isso? O meu povo quer que a potência do mundo que é o especial, que manda em tudo. Que você tá falando aqui? Vai rogo, né? E festeje... O Rav Abravener vai explicar que vai rogo aqui significa que sacrifique. Depois a gente vai ver aqui o Net Siv di Vologe em vai dizer que... Outra explicação. Mas é possível, pode significar que sacrifiquem pra mim no deserto, né? Que é como o faraó entendia como se servia a Deus. O faraó, como se serve a um Deus? Com sacrifícios. Então isso aí ele vai entender, né? E no deserto, ele não explicou, o Mochá não explicou para o farol por que tem que ser no deserto, por que tem que enviar, por que, podia ser assim, ó, deixa eles fazerem um sacrifício para Deus aqui, por que no deserto o Mochá não quer entrar em palavras, por que qual é a explicação? Por que tem que ser no deserto? Dois motivos, um porque Deus falou no deserto, e outro um caminho de três dias e tal, mas a outra explicação é porque no Egito não era propício a fazer sacrifício, já que o Egito era cheio de idolatriz. Então eu não podia fazer um sacrifício lá, mas ele não queria entrar nesse mérito de embate com o farol, porque aqui é um lugar impuro, no deserto, ponto, entendeu? Essa é a opinião do Rá, Vabra, Vani. O Malvin falou, já que os anciões não foram, e Deus falou assim, ó, vai vocês anciões que falam isso, ele entendeu, se os anciões fossem, eu deveria falar o que ele mandou, mas já que eles não foram, vou ter que improvisar e falar outro discurso, vou ter que falar outra coisa, por isso que ele fala diferente do que Deus mandou. Essa é a opinião do Malvin, tá? O Asher HaKadosh falou um negócio interessante, que nessa fala de Moshe, ele está falando de três princípios fundamentais da fé, da crença judaica, que é o seguinte, Deus, o nome de Deus, quer dizer que Deus, você acredita na existência de um Deus, né? Fala, assim disse Deus, você se acredita na existência de um Deus, certo? Aí depois fala, Eloé Israel, que o Deus Israel, quer dizer que você acredita que Deus supervisiona esse mundo, pelo menos o Israel, ou seja, existe um, acho que a gente chama em hebraico, as garrafas para tita, ou seja, uma supervisão individual específica, né? Que ele vê cada um em um, e ele fala, e ele mandou, e aí o Moshe falou, e ele mandou você enviar o povo, ou seja, ele pode fazer ordens para o outro, porque a princípio, se é o Deus Israel, ele pode mandar o povo de Israel fazer tal coisa, mas ele não pode mandar a mim fazer uma coisa, já que eu não sou o povo, ele não é o meu Deus. Mas se esse Deus mandou eu, que acredito em outro Deus, fazer uma coisa que ele pediu, o que quer dizer que está isso? Que é o Deus que manda em tudo. Então existe Deus, tem a supervisão divina, e esse Deus, ele é Deus do todo, e não do específico, que criou o mundo inteiro, a ponto dele mandar uma outra pessoa que não é do povo dele, de Israel, fazer algo. E esse fazer algo não é o pessoa da esquina, é simplesmente o rei do maior povo da época que mandava basicamente no mundo inteiro. Ou seja, eu mando em tudo, que eu posso pedir para você forçar, ordenar você a fazer tudo aí através de um profeta, e não diretamente. A gente vai ver que é um dos rancos que o faró ficou assim, que ele vai ficar assim, se Deus ele quer falar isso comigo, por que não falou comigo? Se eu sou o rei, eu sou o maior sacerdote do Egito, eu sou o faró, fala comigo, por que falou com o outro para falar para mim? Que história é essa? De acordo com Maimonides, no livro Morenevohim, Guia dos Perplexos, ele vai falar que até então, nunca Deus mandou alguém falar alguma coisa para o outro, né? Ou eu estou te ordenando que você faça, eu estou ordenando que você fale para o outro que é uma ordem fazer tal coisa. Deus pode ordenar a pessoa, ó, você, Abraham, faça brit milagra, você e para sua família. Mas agora, diga para o faró fazer tal coisa, libertar o povo de Israel, o que é isso? Isso é uma novidade no mundo. É isso, os deuses agora podem mandar os outros fazerem, mandar os outros, mandarem outros fazerem tal coisa, que nem é do povo dele. E a princípio, existe uma crença que em cada local tinha o Deus daquele local, né? Também existe uma crença da época, então tipo, aqui é o Egito. Se é o Deus de Israel, daqui a gente vai falar, o Deus dos Hebreus, o que é que esse Deus está mandando fazer aqui no Egito, né? Então só uma das dúvidas aqui, que a gente vai ficar. Vamos para o versículo 2, pode voltar um pouco para isso. Então vai, ó, me parou, vai falar o faró, quem é esse Deus para eu ouvir a voz dele? Para enviar a Israel. Ou seja, um, eu não conheço quem é Deus. Dois, quem é esse Deus que manda eu fazer alguma coisa? Que é enviar a Israel. Eu não conheci esse Deus. Eu não conheço esse Deus. Ou eu não conheci Deus, eu não conheci, talvez no significado desse Deus, não falou comigo. Né? Então, também, Israel, eu não vou mandar. Tem alguns, vou explicar. E mesmo se eu tivesse falado comigo, eu não mandaria. Mesmo se eu conhecesse, mesmo se tivesse falado comigo, saiba que eu não enviaria. Eu falaria, não, não vou fazer isso. Então, vamos ver aqui as opiniões. O Rasbo. Quem é Deus? Ou seja, vocês são meus escravos, você está mandando eu libertar os meus escravos na minha terra. E esse Deus não é o Deus do meu povo. Quem é esse Deus para mandar eu na minha terra, o rei dessa terra, libertar os meus escravos? Me adonar. Quem é Deus? Vê se pode. Para eles servirem a Deus. Aqui está na minha... É meu poder aqui, meu governo. Tá? O Rambam vai falar isso. Vocês conheciam o Elohim, mas não conheciam o Tetragrama. Esse a gente vai pular por enquanto. Isso, Asherish Mabekoló, para ouvir a voz dele. Ou seja, ele nunca apareceu para mim, então eu não vou libertar. E aqui o Midrash, ele vai jogar a gente lá para o primeiro farol que a gente conhece na Torá. Qual é o primeiro farol que a gente conhece na Torá? Isso, de Avraham, quando ele desce do... Assim que ele vai para a terra de calma, ele desce para o Jutu Tenseca. E aí o farol vai pegar a Sará. Mas aí no dia seguinte, ele vai devolver a Sará. Porque teve pragas para o farol. Então, o Midrash vai falar o seguinte. Ah, aquele farol a Deus falou com ele. Deu sinal para ele. Ele devolveu o Sará, libertou a Sará. Agora, esse Deus não falou comigo. E muito mais. Ali era uma mulher. Aqui é um povo inteiro. Esse Deus não falou comigo. Se falasse comigo, também eu não enviaria. Mas ele nem falou comigo. Não vou ouvir. Isso é o que o Midrash vai falar, tá? O Rambam vai falar. Esse Deus é de vocês, não o meu. Eu vou ouvir a voz do Deus de vocês. Nada a ver. Sim. E aqui o Netzev. E também Deus eu não enviarei. Mesmo se conhecesse, eu não enviaria. Pois é um pedido muito grande. É um pedido muito grande. Enviar o povo todo que é escravo por gerações e tal. Não. É uma coisa mais estressiva. Essa é a economia aqui. A sociedade. Tá? Interessante que o Netzev vai falar assim. Que ele vai falar assim. Quem é Deus para eu ouvir Bicolo? O que é Bicolo? A Bicolo traduziu como para eu ouvir a sua voz. A voz de Deus. Certo? Mas a princípio ele vai falar. Tinha que estar escrito Bicolo. Quem que sou eu para eu ouvir Bicolo? Ou seja, aí sim, a voz de Deus. O que ele disse, né? Mas Bicolo é como se fosse na voz de Deus. E aqui ele vai interpretar o seguinte. Que o faró deveria pelo menos ter prestado atenção no pedido de Moshe. Porque quando Deus fala... O que que Moshe falou? Que Deus mandou enviar o povo. Mas não está escrito enviar o povo, mas o que? Para sempre? Enviar e depois voltar? Por algum tempo? O que que é enviar? Se ele prestasse atenção, ele ia perguntar. O que que é enviar? É para sempre? É quanto tempo? O que que você realmente está pedindo? Se ele se interessasse, né? Me explica melhor o que que você quer. Mas quando ele fala, quem é Deus? Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir na voz dele. Então o Netsir vai explicar o seguinte. Ele não ouviu o que que Deus falou. Ele não ouviu, tipo, a voz de Deus. Na voz de Deus. Tipo, aí... É como se fosse uma... Ó, o Deus de Israel falou isso. É, não vou ouvir o que que ele falou, não. Quem sou eu para quem? Esse Deus, eu não vou falar, não. Ou seja, ele nem raciocinou sobre o pedido. Ele nem ponderou o pedido, o que que realmente ele estava pedindo. Ele vai falar, ah, não, por causa disso. Ou talvez sim. Pelo orgulho dele, ele falou, é, é, é. Não vou ouvir essa mensagem de Deus, não. E não que eu não vou aceitar exatamente os pedidos que ele está pedindo. Não, eu não quero ouvir a mensagem. Eu nego essa mensagem. Eu não vou enviar. Nem sei o que é se enviar, mas não vou fazer. Isso é o que o Netsir vai falar, tá bom? Agora. Tem alguns midrashim muito interessantes em relação a isso. Eu vou ler partes de alguns que eu trouxe aqui. Então, é o seguinte, deixa eu ver mais um. É o seguinte, o midrash, ele é até mais longo. Acho que o Rabinu Berhai também traz aqui, talvez é melhor nele. Deixa eu ver o que ele vai trazer aqui. Um segundo, é o versículo. Aqui. Não, vou ler aqui, vamos ver. É o seguinte, está escrito no Yalput Shmoni. Falou o Rabino Leiv, que no momento, o faraó, ele mandou pegarem para ele um livro que está no nome de todos os deuses. Então, tinha um monte de deuses. Então, tinha um livro, a enciclopédia, Barça, Barça não é hoje em dia, o GPT. Tinha um, não, o enciclopédia de todos os deuses lá. Ele falou, me traz o livro, porque esse nome, que nome é esse? Eu não conheço. Me traga os livros que eu quero ver esse nome. Isso que vai falar o midrash. Trazem para ele o livro, certo? E aí, ele ouve o nome do deus Jedon, o nome do deus de Moab, de Tzidon. E aí, ele falou assim, ó, eu procurei aqui, mas eu não achei o nome que você está falando. Então, ele falou assim, não encontrou esse nome. Essa é o midrash. Outro, no Shemot Rabah, está escrito assim, Amalaché. O faraó perguntou para Moshe e para o Arvarot. Esse deus, ele é jovem ou era idoso? Kama Chinotavo, quantos anos tem esse deus? Kama Herot Kavaj, quantas cidades ele conquistou? Kama Medinot Lelecado, quantos países ele cercou? Kama Shanime Esló, quantos anos tem ele? Mion Shalal Emakut, desde o dia que ele subiu ao poder. Me explica melhor quem é esse deus aqui, que eu não estou lembrando e tal. Tá? Depois, continua. E aí, eles vão explicar, vão falar o seguinte. Um segundo, Kaché Burã. E aí, o Moshe vai responder assim, não, ele vai falar, não estou achando deus aqui na enciclopédia. E aí, Moshe vai falar, isso não chama a trabalho. Não, porque esses nomes que você está procurando são nomes de deuses mortos. O nosso é um deus vivo, ele não está aí. É o que o Midrash vai dizer. O nosso deus é vivo. Esse livro é para os deuses mortos. Tá bom? Tem outro Midrash, que aí eu acho que conta melhor aqui, o Urabenu Bichai, que vai falar o seguinte. Um segundo. Deixa eu ver onde começa. Não, ok. Um segundo, gente. Só achar. Aqui. Aqui, fala os sábios o seguinte. É como uma metáfora. Como é? Tinha um sacerdote que tinha um escravo um pouco bobo, não muito inteligente. E esse sacerdote, ele saiu para fora do país e foi o escravo para fora do país para tentar achar o dono dele, né? Que é esse sacerdote. Ele chegou até o cemitério e começou a gritar para as pessoas. Vocês viram o meu dono? Vocês viram o meu dono? Cadê ele? Não estou achando. Aí falaram o seguinte. Calma aí, o seu dono não é um sacerdote? Ele falou, sim. Aí falou, então você é meio bobinho. Você já viu um sacerdote dentro do cemitério? Porque o sacerdote não pode entrar. Você está procurando no lugar errado. Né? Aí, essa é a metáfora. Aí continua o midrash. Mali eme beitahá e malikon beitahá. Como que que tu vai encontrar um sacerdote no cemitério? Aí falam em sábios. Assim, Moshá e Haron. Falaram para o faraó. Esses deuses que você está falando são mortos. Mas o nosso deus é o deus da vida, o rei do mundo. Então, tipo assim. Aqui é o cemitério. Esse livro é o cemitério. É parte dos deuses mortos. Tá? E aí, então, o faraó vai falar o seguinte. Tá bom. E esse é deus mamassá. Continua. O que que ele faz, esse deus aí de você, que é vivo? Então, o que que ele faz? Aí vão falar. Ah, ele fez os céus e a terra. Nosso deus fez os céus e a terra. Ele fez as montanhas. Ele quebra as pedras. Vários versículos. Ou seja, ele faz chover. Ele faz a grama brotar. Né? Ele... 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 Ele tira os reis, bota os reis, olha os versículos. Ou seja, ele faz tudo. E aí, o faraó falou. Não. Eu sou o senhor do mundo. Eu me criei. Eu criei a mim próprio. E depois, eu fiz o nilo, o meu rio. E criei o... E eu me criei e criei o rio como o meu rio, né? Como tá escrito em Ezequiel 29,3. Pra mim é o meu rio, que é o rio nilo. E eu o fiz. Então, essa seria... Seria o Midrash. Tem outros Midrashim aqui, que agora eu não tô achando. Que seja. Mas vamos ficar por eles. Ou seja, entenderam mais ou menos a situação aqui. O que o Midrash quer dizer? Tá, uma coisa a gente viu. Que o nosso deus não vai tá no livro, porque se deu deus e morre. Mas... O que quer dizer, né? Então, tem algumas inspirações interessantes aqui. Uma... Vão umas perguntas do faraó. Que ele fala o seguinte. O seu deus, ele é um jovem ou ele é um idoso? Pra nós, judeus... A gente vê isso aqui. A gente pergunta boba, né? Porque Deus é jovem ou idoso. Mas tem que entender. Na cultura egípcia, o que era um deus? Isso. Então, a gente vai ver o seguinte. Aqui nos deuses egípcios, que a gente foi lá nos principais oito ou nove. Deuses egípcios. A gente vai ver que tem alguns deuses que são desenhados de forma como criança. E alguns como idoso. Por exemplo, Roros, ele é desenhado como uma criança. Osíris, ele vai ser desenhado já como um adulto. Então, talvez, ele quer dizer o seguinte. Qual é a forma desse deus? Ele é como criança? A gente vai ver que tem cara de animais, alguns deuses. Ou seja, qual é a configuração desse deus? Ele é criança ou ele é adulto? Então, dá para entender essa primeira pergunta. Depois, ele vai falar quantas cidades ele conquistou. O que isso quer dizer? Porque, na época que os egípcios faziam, tinham reis que conquistavam várias cidades e viravam muito poderosos. E esses deuses começavam a se glorificar pelo poder deles. E depois que eles morriam, era dito que as pessoas tinham que servir a esse deus. Que morreu, então, ele deve ser servido. E aí virava um deus. Então, a gente está falando, esse deus, ele quem foi enquanto vivo? Quantas cidades ele conquistou? E também, como se fosse a mitologia, se confundia muito com a realidade. Então, vários dos deuses, na verdade, foram pessoas que viveram. E, óbvio que engrandeceram a história, a narrativa, para ele ser o cara. Obviamente, a imprensa da época ia elogiar o próprio rei, para ele ser a pessoa mais poderosa do mundo. E depois que ele morria, a gente sabe que os egípcios cultuavam a morte. Toda a cerimônia da morte, e as pirâmides e tal, todos os rituais, quando mortos, mortos, então, eles passavam, então, a ser um deus. E aí ficavam populares ou não. A gente vê, principalmente, por exemplo, Osíris, que Osíris é um dos principais deuses do Egito. Ele é sempre retratado como já morto. Ele é desenhado em azul. Azul quer dizer que ele está morto no mundo dos mortos. Então, é um deus que já está morto. Então, mais ou menos, nesse sentido, seria a pergunta do faraó. Quantas cidades ele conquistou? Outra pergunta que ele fez, né? Um segundo, cadê? Aqui. Quantos anos ele tem desde o dia que ele governou? Ou seja, o que quer dizer quantos anos ele tem desde o dia que ele governou? Que é isso. Que, ou seja, tem deuses. Nem todos os deuses são antigos. Tem deuses novos. Então, o que é isso? Cada ano vai, tipo, renovando a lista dos deuses, né? Porque são pessoas... Primeiro que nem todos os deuses eram deuses daquela cidade. Até que tem três principais culturas... Mitologias de culturas egípcias e tal. principais. Mas vamos supor que tem um deus que é famoso numa vila lá longe. Talvez na capital não é famoso. Mas pode ser que esse deus vai ficar um pouco mais famoso e vai chegar lá. Né? Os deuses é meio confuso. Então, essa milenação dessa história dos deuses também é muito pouco... Também falta muito para entender os pesquisadores sobre a mitologia egípcia. Mas no sentido, esse nome aí, esse deus, ele é um deus muito antigo ou é um deus mais recente? Nesse sentido aqui, tá? Tanto que vai ter um midrash que eu não achei. Que os sacerdotes, eles vão achar o nome de deus. Embora a gente leu o midrash que fala, ó, não tá aqui. Tem outro midrash que os sacerdotes, eles encontram o nome de deus. E fala, encontramos. Ele é filho de um deus de Kedem. Assim, eles vão falar. O que é Kedem? Kedem pode ser duas coisas. Uma, Kedem, é de onde vieram, como tá escrito em Bereshit, os hebreus. Então, o deus dos hebreus, Kedem. Ou então, pode ser Kedem, pode ser ancestral. É um deus muito ancestral. De muito tempo atrás. Querendo dizer, é um dos primeiros deuses que existiam aqui no Egito. Ou seja, é uma... Tem uma... Como se faz? É uma história... É uma história... Não, é uma história. É uma crença muito antiga. Que a gente não cultua mais, mas há muito tempo atrás, os primeiros egípcios cultuavam esse deus. E aqui, a ideia é que os primeiros egípcios, com certeza, eles eram sacerdotes. E os sacerdotes não conheciam esse nome de deus nos primórdios. E com o tempo, com tantos deuses, esse deus foi esquecido e foi sendo substituído. Tanto que tem pesquisadores que vão dizer que o nome de deus, ele não pode ser dito, né? Nem a gente fala, mas ele é dito como Adon, né? O nome de Adon, de Senhor. E o Adon, o Dalet, o D, no Egípcio antigo, ele se confunde com T. Não tem o D, se eu não me engano. Ou não tem o T, alguma coisa assim. Então, a gente vai ver que tem muitos deuses do Egito como Aton. Aton seria Adon. Então, no final, vai ver, tem vários nomes, né? Tanto dos faraós, do deus que vai ter o Aton no início, no final, tudo mais. Esse Aton, talvez, é um resquício do nome de deus que é no início da cultura egípcia. Pode ser também, nesse sentido. Então, o faraó está realmente querendo saber quem é esse deus. Eu não conheço e tal. E no final, vai ter uma ideia que vai falar, não, não, é um ancestral, seja lá do início, tá bom? O interessante sobre os nomes de deus é que, com certeza, o povão não sabia os nomes dos deuses. Os nomes de deus, com certeza, eram questões secretas que só para pessoas especiais, que eram grupos esotéricos fechados, que eram os principais sacerdotes. Tanto que tanto com os judeus também, né? O nome de deus não pode ser dito. Só falava no Beit HaMikdash. E ele era ensinado a cada sete anos, uma vez só, para os sacerdotes. Então, isso também acontecia nas outras culturas. Então, não é que, tipo, o povão vai saber os nomes de deus. Tanto que o próprio Faraó, que obviamente passou muito estudado, ele falou, não, não, mas me traz o livro, que é um livro, né, que todo mundo tem um livro em casa naquela época, um livro que só tinha lá no palácio, né? Me traz lá da biblioteca, do lugar sagrado que ficam os livros especiais, que ninguém pode ter acesso, que eu quero ver se tem lá na nossa cultura esse nome. Então, também, essa questão do... Mas, então, Moshe, de propósito, ele chega falando esse nome, para mostrar, ó, é o... Porque esse nome é do deus vivo, não dos deuses mortos. Porque toda a sua pergunta é, o que é? Era uma pessoa que viveu, que é jovem e tal, tudo isso aqui, uma pessoa que vive e morre. Meu Deus, não tem nada a ver com isso, tá? E a última observação sobre esse Midrash, a gente está se alongando nisso, mas acho que é bem interessante, e dá para entender um pouco da cultura egípcia, que a gente vai entrar, ainda mais nas pragas, na cultura egípcia, da mitologia egípcia, né, como eles viam, para tentar entender o que a Torá está falando, na medida do meu conhecimento, que é pequeno em relação a isso. E também mesmo, os grandes pesquisadores, é muito difícil entender, ainda mais da época, de Moshe, né, no caso. Mas é, quando, calma, o que eu quero falar? Ah, que os sábios, eles falam o seguinte, que o faraó fala, não, eu sou deus, eu me criei, e o Nilo fui eu que fiz. Como está escrito em Ezequiel, em Ezequiel, ele está citando o faraó da época dele, e Ezequiel viveu, 1500 anos depois de Moisés, alguma coisa assim, certo? Muito tempo depois, que no faraó do, isso é dito pelo faraó da época do Ezequiel, eu sou deus e eu criei o Nilo. E aqui eles trazem como se fosse o faraó de Moisés. Certo? A mesma coisa que acho que no comentário alguém fala assim, pô, você está falando que deus conhecia o nome Elohim, o faraó conhecia o nome Elohim, mas é o faraó de você, viveu 200 anos antes, 300 anos antes, nada a ver. Mas é óbvio que se o faraó conheceu o nome Elohim, a gente está falando que a cultura egípcia conhecia o nome Elohim, os sacerdotes conheciam o nome Elohim, não é uma pessoa que leu na Wikipedia e por acaso ele tem uma informação que ninguém tem. Quer dizer que tem uma tradição oral que é passada entre os faraóis, quer dizer que o nome Elohim está na sociedade, é uma coisa, ok, mas o nome de Deus, se existiu, foi esquecido, como a gente viu. Se tinha lá, um dia foi esquecido. Aqui é a mesma coisa, mesmo que passou 1.500 anos, quando os sábios, é o Midrash, está falando que o faraó, ele argumenta isso, não está falando que, ah, se o faraó do Ezequiel falou, o faraó do Egito, então vamos dizer que ele que falou, e extrapota, não é isso. É que com certeza, essa é a cultura do Egito. Qual é a cultura do Egito? É com certeza, o faraó, ele não acha que ele se criou, e nem acha que ele criou o Nilo, certo? Ele conhece, a ele mesmo. E com certeza, o pouco de estudo, a gente vai achar, ah, os faraóis achavam isso, olha como eles eram soberbos, com certeza nenhum faraó nunca achou isso. Não era essa a crença egípcia, que o faraó achava que ele era Deus, certo? É isso que a gente falava. Ele se endeusava, a gente vai falar isso várias vezes nas aulas. Não quer dizer que o faraó achava que ele era Deus. O que quer dizer é o seguinte, ele acreditava no Deus, no Deus do Egito, e o Deus, pode ser outros, mas de forma geral é o Osíris, que é o Deus. E o Osíris é o Deus que tem a ver com o Nilo, tá bom? Tanto que ele é jogado no Nilo, no sarcófago, tem toda a história, e depois é cortado, corpo separado, não importa agora, depois é juntado, tem toda a história. O Osíris tem a ver com o Nilo, e o faraó, ele entende que ele é uma representação no mundo do Osíris. É isso que ele acha. Eu, o faraó, como eu sou o rei, eu sou como se fosse uma representação real, eu tenho a influência direta, como se fosse que eu sou, como já é, invocado, eu tenho a possê, é, de invocar, é isso, quando uma alma, ou possesso, né, mas tipo de, eu sou uma representação no mundo, nessa época do Osíris, como se fosse. O Osíris criou o mundo, e o Osíris criou o Nilo. Então, eu me criei, ou seja, o Osíris me criou, e eu criei o Nilo. Ou seja, ele se porta como se fosse o Osíris, não que ele ache que ele é, sim, o que eu falo, eu não sou só uma pessoa, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu sou influenciado, por Deus, a todo momento. Essa, por exemplo, vai ser a mesma crença, talvez com algumas, particularidades, por exemplo, dos reis, da cristandade, cristãos, na Idade Média, até a Revolução Francesa, que é quando tem a ruptura dessa crença. Que o rei vai achar que ele está em nome de Deus, e a palavra dele é a palavra de Deus. E a palavra dele, assim como vão achar do Papa, é como se fala isso, que é infalível. Ou seja, o rei não erra. O rei pode tudo, o rei está acima da lei. O que o rei fala é o que Deus fala. O que o rei fala é a lei, que é todo o problema que vai acontecer na humanidade por causa da Idade Média, principalmente no feudalismo e tal, e só com a Revolução Francesa que vai cortar essa ideia de, pô, o rei não é escolhido por Deus, e aí você que abre o absolutismo e começa uma nova era na humanidade. Através de, não, nós vamos escolher os líderes, e os líderes erram. é a primeira vez na humanidade que é quebrada, essa pelo menos no Ocidente, mas agora no Egito também existe algo dessa forma parecida. Então, isso sobre os Midrashim, tá bom? De qualquer forma, o faraó, então, vai falar, quem é Deus? Não conheço esse nome, não sei quem é, e não vou fazer de qualquer forma, porque é uma coisa muito além do que eu faria. e ele nem se propõe a entender exatamente o que está sendo dito. Nos detalhes. Mas se a gente prestar atenção nos detalhes, não é dito aqui três dias, que a gente vai três dias, tá dizendo, ó, liberta. Mas sem muito detalhe, é liberta o quê? Pra voltar, pra não voltar, a princípio, pra não voltar. Como o faraó falou isso, eu não sei quem é Deus, e não prestar atenção nos detalhes, o Mochá, então, é passamento de negócio, eu vou falar, então, o que Deus falou. Então, ele vai falar no versículo 3. Vai ao Meru, e falaram, Eloéi, vrim nekralenu, o Deus dos hebreus nos apareceu, melkana derechal, ele falou, por favor, vai no caminho de três dias no deserto, e sacrifício para Deus, o nosso Deus, porque talvez a gente possa ter uma calamidade, morrer, através da espada, desculpa, através da peste ou da espada. Só que eles vão dar mais informações. Certo? Aí, pergunta aqui, primeiro, o Rashi vai falar, porque está escrito, talvez, nós seramos atingidos, nós incluindo, o faraó, nós, não hebreus, nós incluindo, nós todos. Certo? Aqui, ele fala, que é uma honra ao rei, porque na verdade, é para dizer, porque talvez, vocês serão atingidos, se vocês não deixarem, vocês serão punidos por Deus. Então, deixa a gente sacrificar para a paz igual a Deus, senão vocês, mas eles não vão falar para o rei vocês, porque tem que honrar a Deus, tem que honrar o rei. Então, ele fala, nós, é um eufemismo, isso é o Rashi. Embora, a maioria dos estudos dos comandantes vão dizer que não está falando dois egípcios, assim, de todos, incluindo os hebreus. Porque eles falam deus dos hebreus, querendo dizer, é o deus de... Ele fala, quem é deus? Quem é esse deus? É o deus de quem está no outro lado do rio. Que é o Ivri, o Ivri do outro lado do rio, que veio de Kedem, que são os hebreus, tem a ver com o Idrás, tá? O... O faraó não vai responder, porque vocês estão incomodando sobre isso. O Ibenésio vai falar uma coisa bem interessante, André. André está em outra já. Carlinhos? Vai falar um negócio bem interessante. Vai falar o seguinte. Por que agora Moshe está falando quem é deus? Deus é o Eloé e a Ivri. É o deus dos hebreus. Por que agora, em vez de... Porque antes ele falou deus, o deus de Israel. Ele vai falar deus, o deus dos hebreus. Então aqui o Ibenésio vai falar uma coisa e vários outros vão falar nesse sentido, que quem são os hebreus aqui? São hebreus conhecidos, que é Avraham, Yitzhak, Jacob, os patriarcas, que eram pessoas, ou éver, que o faraó conhecia. Ou seja, é o deus de pessoas que foram muito importantes, que todos conhecem. E é conhecido os seus feitos. O que Deus fez por eles. Nesse sentido. Nikrá, é o que o André falou, que antes estava escrito com o rei. Que é Nikrá com o rei, no capítulo 3, é chamou. Aqui está escrito com Aleph. Aleph aí apareceu e se encontrou. A princípio, vão ter que dizer, não muda. Às vezes a tola escreve com rei, às vezes com Aleph, é a mesma palavra. Mas se você dizer que são duas palavras diferentes, Nikrá, então se encontrou. Ou seja, não é que Deus, ele não quis falar para o faraó, Deus me chamou e apareceu, se revelou para a gente. Ele falou assim, ó Nikrá, é isso, esbarrou, encontrou a gente, por acaso, Deus falou com a gente. Ou seja, Moshe quer amenizar, tanto que falar, ele falou, por favor, envia, por acaso, se encontrou. Não, Nikrá, de Mikré. Não, mas Nikrá aqui é de, de Xamu, eu estou confundindo, aqui o Ibenési encontrou por encontro, falou que encontrou, vamos ver os outros. Tá? Eu acho que é o contrário, mas eu, vai e, Krah, vai e Krah com Aleph, é Xamu. Nikrá com rei, é encontrou, então. Pode ser, o Ibenési entende a mesma coisa, então. Sim, faz sentido. E agora, o que é que, talvez a gente, a ideia é bem interessante, quer falar, o Ibenési, o que quer dizer que, talvez, a gente vai se atingir, através da peste, ou da espada. Porque isso, Deus não mandou, no capítulo 3. Tá? Então, ele acrescentou essas palavras, que até então, Deus não falou isso, por aí. Então, o Ibenési, falou um negócio bem interessante, ele falou o seguinte, o que é, nós seremos atingidos, tanto os hebreus, como os egípcios, nós todos, diferente que o Urási falou, vocês, mas por honra, falou nós não, o Ibenési entende que são todos, tá? E aí, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vão ter as pragas, o sangue, agora em português, sarrão, piolho, insetos, depois animais ferozes, certo? Nos animais ferozes, está escrito em Terli, marquei aqui, no capítulo 78, versículo 45, está escrito, ele envia, que é um capítulo bem extenso, que vai falar todos os milagres que Deus fez na saída do Egito, e tal, 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 no versículo 45, ele enviou contra eles um enxame de animais, que é a Arov, né? Que os devorou, e rãs que lhe trouxeram à ruína. Então aqui tem um detalhe que na Torá não tem, que os animais devoraram os egípcios. Então, ele vai dizer aqui o Ibenézer, que a gente vê que no Arov, ou seja, na quarta praga dos animais ferozes, é a primeira vez que tem morte de egípcios, que tem animais que devoram egípcios. Nisso que os animais comem vários egípcios, é nesse momento que o faraó, pela primeira vez, ele fala, tá bom, podem sacrificar, eu deixo, mas, aqui no Egito. Aí Moshe fala, não, no Egito não, tem que ser no deserto. Continua ele, fala assim, Moshe então vai se recusar, porque não, tem que estar daqui a três dias no deserto, tal, tal, tal. Tá? Que é o Ibenézer está dizendo que é no Monte Sinai. Pergunta, quando que de fato eles sacrificam para Deus no Monte Sinai? Em dois momentos, um antes do Enxavuot, não, quem está no vídeo, porque não podia gravar, que seria no Sefer Abrito, no capítulo 24, no livro do pacto, que os jovens de Israel fazem 12, em Matzevot, 12 lápis, sacrificam para Deus, então ali é sacrificado, e depois, quando Moshe constrói um altar, depois da guerra, de ganhar de Amalek, que Amalek vem de Erephidim, na tal, e que ele chama, Hashem, Nisi, Deus, o meu milagre, e ele faz um altar também, capítulo 17, 6, então nesses dois momentos, tem sacrifício para Deus no Monte Sinai. E é bem interessante, quando ele ganha de Amalek, ele chama o altar de, Hashem, o tetragrama, Nisi, Deus é o meu milagre, que às vezes, justamente depois que ele está reverenciando Deus, por todos os milagres, fora da natureza, ou seja, as pragas, a abertura do mar vermelho. Tudo bem, continuando, então, no Arovo, nos animais ferozes, morreram egípcios, e aí o farol fala, não, não, vai sacrificar, fala, não, aqui, então não, quando tem o Aro B, os gafanhotos, o farol fala, tá bom, pode sacrificar, mas só alguns, aí vai falar, não, não, alguns não, tem que agir os jovens, e tal, todas as crianças, as mulheres, então não. Depois, quando tem a escuridão, ele fala, então pode ir todo mundo, mas não vão os animais, que é quando o Moisés fala, não, não, os animais têm que ir, não só isso, como você também vai dar animais para a gente, para sacrificar, certo? o que o Ibenes estava dizendo, que nesses momentos, o Arof, principalmente, quem tem a morte dos, é o Heru, é a espada, é quando tem pessoas que morrem, enfim, é a espada, quando chega a morte dos primogênitos, que aqui ele chama de Dever, uma peste, embora você pode dizer que, na verdade, o Arof é a peste, ou seja, os gafanhotos é a peste, certo? E aqui a morte dos primogênitos é a espada, aí o faraó, ele entende, que fala, aí ele chega para Moisés e fala assim, podem ir, porque senão, culano metino, todos nós vamos morrer, no capítulo 12, versículo 33, porque se vocês não forem embora logo, todos nós vamos morrer, de onde ele tirou que nós todos vamos morrer? Quer dizer o seguinte, se vocês não sacrificarem para Deus, todos nós vamos morrer, então vai sacrificar, de onde ele tirou isso? Dessa frase de Moisés, Deus mandou a gente sacrificar, senão todos nós morreremos, pela espada e pela peste, então quando tem a peste dos primogênitos, de acordo com o faraó, ele fala, não, 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 então vamos, porque senão todos não vão morrer, realmente o que você falou lá, na primeira vez, está certo, então é isso, e não só ele expulsou para sacrificarem, como também ele deu as provisões, e deu animais para eles sacrificarem em nome dele, quer dizer que eles são, o faraó, ou seja, no final o faraó, vai reconhecer o nome de Deus, tanto que vai pedir para rezarem por ele, e vão sacrificar por ele, pelos egípcios, querendo dizer que é o nome que eles não acharam, no final de tudo, eles reconhecem Deus, e passam a pedir rezas, e o povo caiu em nome do Deus de vocês, então rezem por mim, com esse nome, porque esse Deus, é verdadeiro, também me abençoou, então esse é o Ibeneza, o Rambam, vai falar que talvez, a gente vai morrer e tal, é que os sacrifícios vêm espiar, vêm espiar o que? Sei lá, Deus vai ficar mais calmo, então os israelinos, deveriam sacrificar, para não serem atingidos pela espada, ou pela peste, isso é o que Moshe está falando para o faraó, porque é a linguagem que o faraó entende, esse Deus aparecer para a gente, está muito chateado, se a gente não apaziguar logo, todo mundo vai morrer, então é bom para você, deixar a gente, libertar a gente, então isso é o que o Ibeneza vai falar, o Rav Abravanel vai falar, que Deus dos hebreus, é os hebreus conhecidos, Shem, Eber, é o que salvou Avraham da fornalha, é o Deus de Israel, que submeteu Avimel, é o Deus de Jacob, que submeteu Essavos, essas são histórias conhecidas, que o rei conhecia, então esse apareceu por profecia, e pediu para sacrificar para ele, e ele só pediu uma coisa pequena, ou seja, o Moshe está tentando falar assim, eu não quero uma coisa grande, que é libertar um povo, eu quero uma coisa pequena, é três dias a gente poder sacrificar, para o Deus, entendeu, para apaziguar ele, depois a gente volta, nesse sentido, ou seja, é para o seu benefício, é bom para você, porque senão, vocês vão morrer, então isso que a gente vai fazer, que é só uma coisa pequena, isso aí, três dias e tal, é bom para você, para vocês não morrerem, isso que o Moshe está tentando no meu comentário, na segunda vez, como na primeira ele não deu bola, então na segunda hora vai ser bom para você, talvez todo mundo vai morrer, não é bom só três dias, ele vai mais na miúda, na segunda vez, certo, e a pergunta é então, porque o farol agora vai ficar nervoso, então é, vamos lá, eu já expliquei um pouco a aula passada, mas não sei se for claro, mas a melhor resposta de todas, para mim, foi o do Netsiv de Volod, que aí é o que eu trouxe aqui, para quem está na aula ao vivo, em hebraico, que é o papelzinho aqui, que é o seguinte, a gente falou que no capítulo 3, versículo 18, que Deus fala, tudo que ele falou no versículo 3, do capítulo 5, é o que Deus mandou para Moshe, no capítulo 3, versículo 18, certo, isso a gente vê no início da aula, agora, quando Moshe está chegando, no capítulo 5, versículo 1, Deus fala uma outra coisa para Moshe, que fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 1, e Deus está falando, quando você for lá, você vai falar para o faraó, assim disse Deus, meu povo primogênito é Israel, e falar para ele, envia o meu povo, que eles servirão a mim, a Deus, ou seja, você vai falar para o faraó, assim disse Deus, meu povo primogênito é Israel, envia o meu povo para me servir, ele fala, e ele não vai, ele vai recusar a enviar, certo, aqui não está escrito, Moshe não falou, meu povo primogênito é Israel, não falou isso, só que a gente vai ver, que no versículo 1, é muito parecido com isso, no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, falou Moshe e Haron, assim disse Deus, que é exatamente como está no versículo 22, assim disse Deus, em vez de, benibê, e o meu filho primogênito é Israel, ele falou, Eloé, e Israel, o Deus de Israel, shlar, e a mim, envia o meu, povo, envia o meu povo, é como se fosse meu povo primogênito, ou seja, meu povo especial, ele só mudou a palavra, mas é o mesmo sentido, e aí fala, envia o meu povo, envia o meu povo, sem data, sem tipo, envia por três dias, envia e voltaremos, não, envia, liberta, certo, que é isso que ele fala, que é isso que ele fala, envia meu povo, ele não fala que a gente vai voltar, liberta mesmo, é o que Moshe fala, certo, ou seja, querendo dizer que na verdade, o versículo 1, é o versículo 22 do capítulo 4, ou seja, o Deus, ele mandou duas coisas, primeiro o versículo 19, o capítulo 3, versículo 18, que é o que ele usa no versículo 3, e no capítulo 4, 22, é o que ele usa no versículo 1, então na verdade, ele falou exatamente a palavra de Deus, porém, ele escolheu a mais forte, que é o que Deus falou depois, quando estava chegando, já que no 22, ele fala, e você, você falará para o faraó, encontro no que no versículo 18 do capítulo 3, está escrito, e vocês, os anciões, falarão para o faraó, como é que os anciões não foram, ele falou que Deus falou para ele falar, que foi a última coisa, então ele fala exatamente o que Deus mandou, no capítulo 4, 22, quando vê que ele não ouve, então ele usa o que Deus falou, no capítulo 3, 18, entendeu, e a explicação é, o que que tem de diferente entre o capítulo, entre o versículo 3, 18 e o 4, 22, quais são as diferenças, aqui tem uma tabelinha, um está escrito, assim disse Deus, assim disse Deus, Deus é uma ordem muito Deus, Deus, se revelou para mim, e assim ele disse, exatamente assim, que é diferente, Nicrá Aleino, Deus nos chamou, meio vago, mas manso, nos chamou, um está escrito, Deus, o tetragrama, aqui também está escrito, assim disse Deus, tudo bem, mas um é o Deus de Israel, o outro é o Deus dos Hebreus, qual a diferença de Deus de Israel, para o Deus dos Hebreus, vai falar o Nesívio de Voloji, Deus dos Hebreus, é uma forma mais desprezada, do que o Deus de Israel, porque a gente sabe, que o povo de Israel, vão ter três nomes, até então, depois vai ganhar um quarto nome, no final da Torá, que é a Yishuru, mas a princípio, mas a princípio tem, Ivrim, Hebreus, Bnei Yaakov, né, Yaakov, e Israel, Israel é o nome que Yaakov ganha, quando ele ganhou, ele brigou com reis, e anjos, e prevaleceu, é o nome de Sarim, de príncipe, né, de realeza, né, então é o nome mais honrado, Israel, que é o que Moshe fala primeiro, o Deus de Israel, honrado, o povo honrado, Hebreus são, é pior que Yaakov, é o mais desprezível, tanto que os Hebreus eram desprezados no Egito, como está escrito em vários versículos, porque os Hebreus não podiam comer com os Egípcios, né, em vários versículos, em Osservi, então, várias vezes, são os Hebreus, os Hebreus eram desprezados, então ele vai usar o nome, o Deus dos desprezados, e não os Deus dos elevados, da segunda vez, quando ele fala, Shlachetami, envia o meu povo, o meu povo especial, Berrori, né, especial, meu primogênito, depois, o Deus dos Hebreus, não é povo especial, é o Deus dos Hebreus, certo? Outra diferença, ele fala, envia meu povo, envia para Congo, a princípio, envia para sempre, depois vai estar escrito, envia, e a gente vai, três dias no deserto, e depois a gente volta, a princípio, ou seja, na primeira vez, é enviar para sempre, a alforria, na terceira vez, deixa a gente sacrificar, e a gente volta, é um bate e volta, outra coisa, que ele fala, vai, e a gente vai festejar, festejar, para mim, festejar, festa, e o outro, é sacrifiquem para mim, embora, vamos dizer que festejar, é sacrificar, porque nas festas, se sacrificam, mas festejar, é dançar, é uma alegria, outra, sacrificar, é uma questão de temor, de sacrifícios, e tal, mais temor, então vai explicar, uma explicação maravilhosa, que é o seguinte, qual é a diferença, do que Deus fala, para mostrar, no capítulo 4, 22, porque ele fala, no capítulo 3, 19, e a diferença é clara, no capítulo, no 4, 22, que ele fala depois, ele está falando, de Israel, é um povo especial, com mérito, assim disse Deus, o Deus de Israel, elevado, são as pessoas elevadas, vão libertar, para sempre, e vão festejar, para mim, quando o Moshe, então ele fala assim, para o faraó, o que o faraó entende, qual é a mensagem, que o faraó entende, a mensagem, que o faraó entende, é o seguinte, ele não está pedindo, para o povo todo, ser libertado, para ir lá, para fazer sacrifício, essa festa, desculpa, essa festa, é só Israel, é só, os mais elevados, os mais sábios, as pessoas, especiais do povo, porque nem todos, do povo, hebreu, são Israel, Israel são os líderes, os sacerdotes, são as pessoas, os mais justos, pessoas especiais, as pessoas especiais, irem lá festejar, tudo bem, até porque são poucos, então não vai fazer tanta diferença, não é o povão, e dois, as pessoas mais elevadas, mais estudadas, trabalham menos, então também não vai, não são as pessoas, as pessoas que pegam peso, que vão fazer a diferença, eles faltando, o pessoal mais para o estudo, então, não vai mudar, certo, essa é a primeira diferença, então, Israel, então assim disse Deus, Deus disse Israel, enviem o meu povo, o que é o meu povo, os especiais do povo, ou seja, enviem os hebreus, o meu povo, ou seja, aqueles que me seguem, que é a minoria do povo, porque a maioria é idólatra, a maioria está corrompida, a maioria está assimilada, ver a ragu, e festejem para mim, é porque numa festa, tem sacrifício, sacrifício, todo mundo sacrifica, mas quem realmente vai ficar feliz, que vai dançar, que vai realmente festejar, os mais conectados com Deus, são poucos, tanto que a gente vê, por exemplo, no Beit HaMikdash, quando tinha as peregrinações, três vezes por ano, que tinha, por exemplo, em Sokoto, Simhato Beit HaSueva, da água que jogava, na Mishnah, na Mishnah diz, que só os mais, sábios que dançavam, só os mais sábios, os outros ficavam só olhando, porque não é todo mundo que festeja, quem festeja, são os sábios, então o faraó entendeu o seguinte, olha, é que só a nata, desse povo vá, que é o Israel, que é o povo de Deus, que só eles, é povo de Deus, que sejam libertados, e não trabalhem, e festejem, que é uma festa para Deus, e mesmo assim, o faraó falando, não, não vou não, conhece Deus, não quero, quando, aí Mochelle tem que reiterar, não, você não está entendendo, o Deus chamou a gente, que Deus, o Deus dos hebreus, não é a nata, é todo mundo, é o mesmo, menos conectado, o Deus dos hebreus, não é só os especiais, é todo mundo, e a gente não vai lá festejar, é sacrificar, porque sacrifício, todo mundo tem que levar, e a gente vai no caminho, de três dias, lá, sacrificar, tal, e volta, ou seja, a diferença do 3,18, para o 4,22, e 4,22, são os especiais, é quando o povo de Israel, pode ser chamado de Israel, em seu comportamento, tem mérito, de ser libertado, para sempre, o 3,19, é quando o povo de Israel, não tem esse mérito, então, não tem mérito ainda, de ser libertado, para sempre, é isso que ele vai dizer, e aí o farol vai ficar curioso, o que? Você quer que todo mundo, para de atrapalhar, vai embora, aí por isso que o farol vai ficar nervoso, depois do versículo 3, no versículo 1, está entendido, só que eu não vou fazer, não deixo, mas no versículo 3, o que é isso? Está pedindo isso? Aí ele vai ficar nervoso, então todo mundo vai trabalhar, o que é isso? Querem todo mundo ir embora? Vai todo mundo trabalhar, vou piorar a situação de vocês, tá? E agora, o que é que ele vai, o ornecível, ele vai entrar em uma coisa mais interessante, que vai falar o seguinte, para a gente terminar a aula, tanto que no 3, ele fala, por favor, no 1, assim disse Deus, é tipo, eu estou obrigando você, no 3, você está pedindo um favor, por favor Deus, deixa aí, três dias e tal, uma férias, exatamente, então ele vai falar o seguinte, quando vai ter a praga dos primogênitos, acho que eu peguei o versículo errado, por exemplo, na praga do capítulo 11, versículo 4, e falou Deus, e falou o Moshe, assim disse Deus, no meio da noite, eu vou tirar o meu povo do Egito, e vai morrer todos os primogênitos, e isso tem a ver com o capítulo 22, que depois fala, e fala para ele, que seu primogênito vai morrer, mas não é isso não, eu peguei o versículo errado, no capítulo 4, versículo 22 e 23, não, desculpa, onde é? No capítulo, não peguei aqui, mas quando tem a morte dos primogênitos, não vou procurar aqui, para não perder tempo, quando tem as mortes dos primogênitos, antes disso, que é a última vez, o Moshe fala para o faraó, fala assim, o Israel é o meu povo primogênito, e os primogênitos, vocês vão morrer, não sei o que lá, que ele fala exatamente o 4, 22, aí na lata, que ele chama o povo de Israel, de primogênitos, fala no netzívo o seguinte, que então, só na mancata bechorot, realmente, o Moshe fala, que é, beni bechori Israel, o meu filho, que Deus falou, meu filho primogênito Israel, que é o que é dito, mais ou menos, no capítulo 5, versículo 1, e não fala dos três dias, lá na morte do primogênito, fala, liberte o povo, é a primeira vez que vai falar, liberte o povo, e não dos três dias, e tal, 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 querendo dizer o seguinte, o povo, ele não tinha mérito, de ser liberto, por quê? Porque eles estavam fazendo, idolatria e tudo mais, como a gente já viu outras vezes, certo? Não era todo mundo estranho, por isso, em todo momento, o Moshe vai pedir, para que vão lá, três dias e voltem, só para sacrificar, não é festa, é sacrifício, é três dias, os hebreus, e é isso, em todo momento, que o Moshe está falando, então, você vai libertar, não, porque tem que ser no deserto, três dias, não, não, tem que todo mundo, a gente vai sacrificar, é sempre baseado, no versículo 3, não no versículo 1, que foi no capítulo 3, e não no capítulo 4, até chegar, na escuridão, depois da escuridão, que é antes do primogênito, é a primeira vez, que Moshe vai chegar, para o faraó, e vai falar assim, e assim disse Israel, meu filho primogênito, que Deus realmente vai falar, que é o filho primogênito, envia Israel, e não fala três dias, lá, antes da barra, do primogênito, por quê? Porque na praga da escuridão, vão morrer, todas as pessoas, do povo, todos os hebreus, que não se comportavam, como Israel, que não acreditavam na salvação, que não queriam sair, todos morreram, então, até a praga da escuridão, tinha os hebreus, mas não podiam ser chamados, de Israel, depois da praga da escuridão, quem sobrou, é Israel, quem sobrou, é o povo de Deus, quem sobrou, é o primogênito de Deus, todos que sobraram, são os elevados de Israel, então, pela primeira vez, então, o Mosheira vai falar para o faraó, assim disse Deus, o meu filho primogênito, lá depois da escuridão, e aí não vai falar mais, liberta a gente por três dias, ele vai falar, liberte todo mundo, porque agora, a gente merece ser liberto, de vez, embora esse liberte, fica na dúvida, então, vai continuar, vai acabar, então, ele vai falar o seguinte, quando o faraó, então, até então, que é aquela aula que a gente deu, ele achava que era por três dias, que é o que a gente provou, lembra, naquela aula, que era só três dias, todo mundo achou, não, é ir e voltar, e não que eles vão para sempre, mas antes da praga da escuridão, falou o Nesívio, ele falou liberte, e aí, ele vai falar que o faraó, nesse momento, ele entendeu tudo, que quando ele está falando libertar, ele está falando para libertar, de vez, embora os egípcios não entenderam, os egípcios achavam que vão voltar, mas o faraó, antes da praga dos primogênitos, talvez ele entendeu o que quer dizer, entendeu? e, então, essa é a explicação, por isso, então, vai ter a diferença do 1 para o 3, ou do capítulo 13 para o 4, que 1 é para os especiais, que é o que acontece no final, que o povo todo é especial, e o povo todo é liberto para sempre, e antes de morrer na escuridão, o argumento é a liberta por três dias, os hebreus, não sei o que lá, que mesmo tem medo, vai sacrificar para quase igual a esse deus, e tal, 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 mas no final, como ele não deixa, e aí só sobra Israel, e também fazem depois o Corban Pesas, se conectam com Deus, e fazem chuvar, e aí o povo todo merece sair de Israel, que fica até o final, e aí realmente eles merecem ser libertos para sempre, e aí o povo de Israel é o povo primogênito, quem chegou até o Monte Sinai, no final das contas, e aí no final ele fala, porque talvez vão ser atingidos e tal, Deus não mandou falar isso, mas aí fala, ele acrescentou isso, porque o faraó perguntaria, como você vai arriscar a sua vida, e a vida de um povo todo, para ir sacrificar para o seu deus, porque o que, tu vai pegar crianças e levar três dias para o deserto, ou sem mantimento, sem nada, como assim? Então ele vai falar, não, 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 porque talvez todo mundo vai morrer, se a gente ficar aqui, com certeza todo mundo vai morrer, então faz sentido, o povo arriscar a vida, para ir sacrificar o deus no deserto, então é só um argumento, para que o faraó já ia perguntar, ele já dá a resposta, não, 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 isso é porque, a gente talvez vai morrer, vai ter calamidades, então é melhor todo mundo ir, para ele não chegar a perguntar, como você acha que vai sobreviver no deserto? Talvez era a dúvida, da maior parte do povo hebreu, que ainda não tinha medo de serra, tipo, eu vou para o deserto, vou largar a minha vida toda, né, então o Moshé fala, não, talvez todo mundo vai morrer aqui, que é o que realmente acontece, no final os egípcios morrem, e os hebreus, que não são estranhos, também morrem, também, então não tem nenhuma mentira aqui, né, e no final encaixa tudo, e a gente vai ver, então, a consequência do que o Moshé falou, a aula que vem, para o faraó, muito obrigado, quem gostou, comente, bota aí, gostei muito da aula, não gostei, ficou confuso, que aí eu tenho feedback, curta, se inscreva no canal, quem puder ser membro, para ajudar o canal também, muito bem-vindo, até a aula que vem, e aí,